Olha só, sabe aquele momento em que você acredita que a sua relação acabou e foi para sempre? Está errado. Existem alguns sinais que a outra parte, que ainda te ama, vai dar. Mas se você estiver amado emocionalmente, você não vai conseguir prestar atenção nesses sinais. Fica comigo até o final do vídeo, porque o último é o melhor. E se inscreve, né? Já chega dando uma moral que nós estamos juntos. Me acompanha. Vem comigo. Shalom. O que acontece nesse momento? Sabe aquela situação? A pessoa brigou com você e falou, some da minha vida. Não quero mais você. Desaparece. Você precisa entender o game. Nesse momento, como você está abalado ou abalado, o que acontece? Ai, meu Deus, meu mundo acabou. A coisa aconteceu. Olha, presta atenção. Primeiro, seu mundo não acabou. Segundo, você deixou de dar valor à sua própria essência. E terceiro, focou demais na relação. Calma, o coração. O que ela está colocando ali? O que aquela pessoa, homem ou mulher, não importa, está dizendo a você? É que você foi o bendito culpado pelo término. E olha só a novidade. Ela não. Ela saiu de boa. Ela acredita que tudo o que ela fez foi certo. E não é assim. Então, nesse momento, você começa a colocar a cabeça no lugar e falar, opa, peraí, está errado. Eu não tive 100% da culpa. 50% da culpa é minha, sim. Os outros 50, cabe a ela. Peraí. Aí, você começa a assumir o controle da situação e da relação. Essa mágoa mostra claramente que tem um gatilho muito forte acontecendo ali. Ela coloca a culpa em você porque ela não consegue suportar a dor de te perder. Então, é mais fácil te acusar do que acalantar aquela situação toda, ok? Uma outra coisa que acontece também nesse momento da separação são as cobranças. Por que você sempre faz isso? Quantas vezes eu já te falei para não fazer e você continua fazendo? Você só faz coisa errada. Você não presta atenção em mim. Você não presta atenção nas coisas que eu falo. Cobrança. E essa cobrança, claramente, é o quê? Poxa vida. Por que você não me nota? Se eu te amo tanto, por que você não consegue me dar a mesma atenção que eu lhe dou? Entendeu o contexto? Esse ponto é muito importante porque eu chamo a sua atenção para um ponto crucial. Olha só. Evolução. Desenvolvimento pessoal. Nesse momento aqui você consegue entender assim. Poxa vida. Ela não está só me ofendendo. Por mais que pareça uma ofensa, ela está colocando para fora um momento de um sentimento que estava guardado. Que estava há muito tempo ali, sabe? Quietinho e aquilo foi somando, somando e aí vai tudo à tona. Por quê? Porque chegou o fim. E ela não queria o fim. Mas foi obrigada a encerrar os trabalhos. Porque você, de alguma forma, não presta atenção no game. Então sim, você tem a sua parcela de culpa, sim. Mas não naquele contexto, como eu falei há minutos atrás. Não no 100%. 50% é seu. 50% é dela. Porque cabia a ela também saber lidar com esse momento. É muito importante. Nem sempre as pessoas vão ter a maturidade para poder ter uma relação. E aí você tem que assumir essa responsabilidade. Se você é um homem, você tem que se humilha. Se é uma mulher, é claro que uma mulher gosta e prefere ser liderada. E se ela está liderando, olha, eu tenho que dizer a você, não é o contexto correto. Porque ela precisa sentir segurança. Ela precisa entender que tem alguém que a protege. Então, se você não fez isso até agora, faça. Porque é aí que você começa a reverter o jogo. Entendeu? Um outro contexto também, muito importante, nesse projeto, na hora, o projeto reconquista. Aquele momento que a coisa está acontecendo, mas você ainda está abalada emocionalmente. É o quê? Ela quer chamar a sua atenção. Aí começam aquelas coisas, né? As fotos. Troca a foto para lá. Troca a foto para cá. E bloqueia você. Bloqueia você aqui. Bloqueia você ali. Por quê? Para chamar a sua atenção. Digníssimo ou digníssima. Olha, eu estou aqui, seu filho da mãe. Por que você não me viu? Por que você me deixou escapar? Novamente, olha o ciclo ali, ó. A culpa é sua. A culpa é toda sua. Se você fica abalado e se permite continuar abalado, só vai sofrer. Só piora. Porque cada vez mais ela vai para cima de você. E aí tem as inimigas falando bastante, familiares, tem os gaviões, né? De plantão, aquela coisa toda. Então, meu guerreiro, você tem que assumir essa sua postura. Por isso a inteligência emocional. Por isso, coach. Vou até deixar um card aqui em cima que fala sobre Reconquista e vai te ajudar. Baixe esse card aqui e vai te ajudar bastante. Por isso, esse e-book aqui é gratuito, tá bom? Então, nesse contexto que você começa a absorver e entender o que é Reconquista, você assume o controle. Reconquista é você liderar um jogo. É um jogo. Você aceita como ele é, faz acontecer. Não adianta só ficar pensando assim, poxa, vou tentar, vou ver se dá certo. Para que você vai perder o game. Esse papinho de eu vou ver se dá certo, você só roda. Você precisa assumir o comportamento de líder. O foco, eu quero. E o eu quero, eu preciso te contar uma coisa. Não é simplesmente eu vou fazer. Mas eu vou fazer com prazo de data de início e data de término. Sim, exatamente isso. Por quê? Porque após essa data, se eu não tiver conseguido aquilo, se eu não tiver conquistado o real objetivo, que é a Reconquista, o retorno da minha pessoa amada, ou do meu ex, ou da minha ex, no contexto mais amplo, se eu não tiver conseguido, eu vou seguir minha vida. Eu começo a buscar a minha evolução. Mas essa busca da evolução já começou no momento em que você decide aprender mais sobre relacionamento. Você começa a evoluir, se reconstruir, começa a entender o que são gatilhos mentais, ferramentas, o que é por trás toda essa psicologia de relacionamento. Como é conviver a dois? Exatamente isso. E aí você está adquirindo. E isso vai obrigar você, naturalmente, a dar saltos maiores. Porque você vai aprendendo, você vai falar, cara, como eu cometi um erro aqui, caramba, errei demais ali, ela também errou muito, era só eu ter dito isso e eu mudava o jogo, não ter entrado na frequência. Então, aí você começa a assumir uma postura de liderança. Porque ser líder não é ficar dando apoio moral a todo momento, muito menos mandando, falando o que tem que seguir. É parceria, cumplicidade, relacionamento é isso. Fazer com que o seu melhor seja visto cada dia e que, óbvio, nessa construção da sua evolução, você entregue o seu melhor a ela, a quem merece. É isso. Aí você vai mudando o jogo, ok? O que você tem que fazer agora? Esse conteúdo maravilhoso? Se inscrever, porque é muito importante a sua inscrição aqui. Assim o YouTube vai pegar esse conteúdo e falar, opa, vou entregar para outros guerreiros, outras sereias que também precisam desse tipo de conteúdo e estão passando pelo mesmo momento que você está passando. Então, dá uma moral, compartilha, comenta, ajuda bastante. E com isso tudo, eu te convido a fazer parte do grupo. O grupo do Jack está aqui. Entra, faça parte, vai te ajudar demais. Se precisar de um coach, o link está na descrição, é chamado Descubra. Fala para a equipe, faz um agendamento. E se você é uma sereia, fique em paz. Temos a nossa coach, Mari, que faz parte da nossa equipe, que ela também vai te atender. Valeu? Sucesso a todos vocês. Tamo junto sempre. Valeu. Shalom. E aí Obrigado.